Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal Andréia, apaixonada por animais. Estamos aqui no Beto Carreiro World. Gente, já estive aqui algumas outras vezes, mas é sempre bom. O que é bom, a gente repete. Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Nós não vamos entrar hoje. Vamos entrar amanhã e domingo, tá? Mas eu vim aqui só pra mostrar pra vocês um pouquinho. E é amanhã que a gente vai mostrar pra vocês lá dentro. Mas tem vídeos aqui no canal. Vários vídeos meus aqui no canal, eu já mostrando lá dentro. Mas amanhã eu vou mostrar brinquedos novos. Tem o tal de reboliço. E claro que eu não vou, porque eu não gosto desses brinquedos. Mas vou mostrar pra vocês. E bora que bora. A lojinha do Beto Carreiro World. Helicóptero pra ali. Nossa! Balneário Camboriú. Já fui lá também. É lindo demais. Mas é tudo de bom. Balneário Camboriú. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui do lado de fora. Olha. Castelo do Beto Carreiro World. Castelo do Beto Carreiro World. Olha como o céu tá aqui, ó. Zuzinho, zuzinho, zuzinho. Vou fazer uma 360 pra vocês. 360. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.